Fala galera, beleza? Aqui é o vídeo de apostas. Eu posso ser pedido aqui. Vou mostrar duas finalizações. Simples, mas bastante eficiente. Das costas. Cujo de ser que manda. Pegando as costas. Botou os ganchos. Entendeu? Mais um detalhe. Já tem que botar o gancho assim. Pra não levar. Matar dentro do pé, ó. Não precisa nem encaixar que já pega. Então se ele se sente, deixa aqui, ó. Qualquer acalcanhar que aí o gancho vai conseguir. Fica mais difícil dele pegar. Ó. Levanta. O negócio que eu acho, ó. Mão com mão. É vida. Eu quero fazer isso aqui. Ou isso aqui, ó. Aqui fica muito fácil a cara girar. Entendeu? Pegando por baixo do braço. Por cima, ó. Mão com mão, ó. E já fica o meio dessa aí, ó. Quando ele chegar eu vou. Entendeu? Ó. O cara treinando aqui. Qual é a primeira? Ó. Treinando mão com mão. Eu já fico com a mão pronta pra treinando aqui. Porque, ó. Essa mão com mão. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Esse Natal Leão. Pega. Mas se eu for aqui, ó. Ele pode pegar meu braço. Pega meu braço. Aí eu perco a finalização. Entendeu? Então eu posso encaixar aqui. E o cara pode ir lá atrás. Eu pego meu braço lá atrás. Aí eu puxo meu braço. Aí eu perco a alavanca. Já a alavanca. Já a alavanca. Eu vou mostrar aqui. Eu vou chamar o maturiano quatro dele. Por quê? Porque quando eu encaixo aqui, ó. Fica na minha mão. Eu pego meus quatro dedos, ó. Já trago aqui, ó. Ele já bate. E daqui. Não tem como ele defender. Vai pegar o que aqui? Ó. Que eu finalizo. Quando eu pego aqui, ó. Eu não puxo pra cima, viu? Puxo pra mim, ó. Então eu puxo aqui. Não tem como ele defender. Aí ele vai tentar aqui. Daqui o cara não mostra muito o maturiano. Ó. Se chegar aqui, ele não sai. Entendeu? Mas esse é o lance. Por exemplo, nesse processo, o cara pega o braço, ó. Não deixa, ó. Entendeu? Então, botando aqui, meu irmão, você trava aqui, ó. Que é pra até cortar. Ele não vai ter em ver, ó. Bota aqui. Ó. Quatro dedos. No segundo polegar. E, ó. Aperta. Beleza? Essa é a primeira finalização. Chegou no momento básico e pega. A segunda, também é parte... Toda a sua parte aqui da... Da... Da pegada de mão aqui, ó. Por cima do pescoço. Por cima da... Por baixo da axila. O que que eu faço aqui? Eu peguei meu irmão. Vou, ó. Caí do lado. Caí do lado aqui. Tem que... Essa é a primeira que tá por baixo. Ele vai querer vir pegar. É onde eu já travo a mão dele, ó. Aqui, ó. Por cima, ó. Entendeu? Travando essa mão dela aqui. Essa é a mesma que tá livre. Eu vou empurrar a cabeça dele. Passar minha perna. Vai continuar me bloque. Fecha a perna. E na mesa. Vai de novo. Ó. Olha o detalhe. Você tem que cair. Porque se eu tentar fazer aqui de cima, ó. Traver aqui. Se eu tentar fazer daqui, ó. É que minha perna não chega, ó. Pra fazer. Aí fica ruim. Entendeu? É por isso que muitas vezes. Não é só por bonita. Não é só por bonita. Não é só por bonita. Que eu vou pegar aqui. Ó. Traga ele aqui. Desci. Muitas vezes o cara vai me defender. Você pega muito ele aqui, ó. Traga o braço dele. Essa é a mesma que fica solta. Ó. Porque a alavanca fica melhor pra passar, ó. Entendeu? Então, quando eu passar aqui, ó. Eu já estico aqui. E, ó. Posso vir aqui e puxar o braço. Ó. Pegar no polegar. Nunca fica aqui. Nunca pegar aqui. Nem na mão. No polegar. Por que polegar? Pronegar no polegar. Você vai no sentido contrário. E pega. Ó. O cotovelo. As pessoas ligam o polegar. As pessoas ficam aqui, ó. Aí acaba perdendo o armlock. Tenta ligar no cotovelo, ó. Traga aqui. O polegar dele tá, ó. Puxa pra baixo, ó. Seu do quadril. Debaixo. Beleza? Essa é a finalização. Vamos pra terceira. Uma de bônus, né? Diz que fazer duas. Vamos fazer a terceira pra vocês, ó. Aqui, pessoal. Vou mostrar essa terceira pra um bônus. Um triângulo. As costas. Entendeu? A princípio, vocês podem parecer bem difícil de fazer. Mas pega. Entendeu? Pega. Pega bem. Bem rápido. E... Pujo de ser kimono. Como não tem uma atleta do kimono. Pega bem mais justo. Você vai fazer o que, ó. A princípio. Com o pulmão. Esse outro lado aqui. Vai fazer o que, ó. Se sua perna tá fora. Vai botar ela aqui de lado. E jogar. Ó. E aí que eu tô aqui, ó. O gancho. Vou tirar a perna pro lado. Pra dar esse espaço de jogar. Quando eu jogar. Ele vem perto aqui, ó. É o mesmo princípio do triângulo. Eu pego na minha canela. Tem que ter a panturrilha. Tem que estar em cima da... Da jogulada dele lá aqui, ó. Porque quando eu fechar, ó. E apertar. Já estrangula. Entendeu? Eu gosto do triângulo. Você fecha o triângulo aqui. Você puxa a canela e fecha. Aqui também é o triângulo. Ok? Minha perna tá fazendo um triângulo. Só que para as costas. Então, ó. Joga aqui. E fora ele sai no braço também, ó. Você vai pegar o triângulo. Já vai finalizar essa marcha tua. Valeu. Tchau.